Olha ele lá, lá rapaziada que bem lá Ele chega no baile e nem me dá atenção Ainda fala pros colegas, minha mina é um tesão Não me leva pro motel, para afogar o ganso É por isso que ele é, o famoso corno monso Ele chega no baile e nem me dá atenção Ainda fala pros colegas, minha mina é um tesão Não me leva pro motel, para afogar o ganso É por isso que ele é, o famoso corno monso Olha ele lá, lá rapaziada que bem lá O famoso corno monso Ele chega no baile e nem me dá atenção Ele chega no baile e nem me dá atenção O famoso corno monso Ele chega no baile e nem me dá atenção Ainda fala pros colegas, minha mina é um tesão Não me leva pro motel, para afogar o ganso É por isso que ele é, o famoso corno monso Olha ele lá, lá rapaziada que bem lá Ele chega no baile e nem me dá atenção Ainda fala pros colegas, minha mina é um tesão Não me leva pro motel, para afogar o ganso É por isso que ele é, o famoso corno monso Ele chega no baile e nem me dá atenção Ainda fala pros colegas, minha mina é um tesão Não me leva pro motel, para afogar o ganso É por isso que ele é, o famoso corno monso O famoso corno monso